Luís Filipe Vieira quebra esta noite o silêncio em relação ao atual momento do Benfica, numa entrevista exclusiva à CMTV. Esta é a segunda vez que Luís Filipe Vieira quebra o silêncio depois de ter sido detido em julho de 2021 no âmbito da operação do Cartão Vermelho, que culminou com a saída do comando dos destinos do Benfica Clube, onde esteve mais de 20 anos. Durante esse período conquistou 22 títulos só no futebol, sem contar com os títulos alcançados nas modalidades onde foi o presidente com mais conquistas na história do Benfica. Luís Filipe Vieira, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui pela segunda vez, mais uma vez em exclusivo na CMTV. O Benfica está em crise. Não, deixe-me fazer aqui só uma introdução que é o seguinte. Ao vir aqui hoje, não é lavar o que quer que seja, mas é falar para os benfiquistas, principalmente para os benfiquistas. E já que me fecharam a porta de entrar no Benfica, eu tenho que ter algo, tenho que ter um local para, na realidade, falar. Eu tenho muito gosto que esse local seja aqui. Mas quem é que lhe fechou a porta no Benfica? Rui Costa? Até era proibido falar do meu nome dentro do Benfica. Que eu saiba, passados estes anos todos, depois do célebre discurso dele, nenhuma palavra de solidariedade deu, não falou comigo. Mas o Luís está aqui, está a dar esta entrevista, neste momento, não é para lavar roupa suja? Não, não, não quero lavar roupa suja. É por quê? Por causa do atual momento de crise no Benfica? Não, não quero, por amor a Deus. Eu sou benfiquista e não tenho que lavar roupa suja. Há uma coisa é que o Presidente, claramente o Presidente Benfica foi eleito por sócio Benfica, tem toda a sua legitimidade, mas também tem que estar sujeito à crítica. E a crítica, quando são positivas, de certeza, ou quando são elas verdadeiras, não são especulativas, de certeza que há uma tendência de pessoas aprenderem um pouco, ou mudarem determinados posicionamentos. A partir daí, será o que as pessoas julgaram. Mas o facto de ter escolhido esta altura para falar, Luís Filipe Vieira, não pode ser interpretado, de certa forma, como uma espécie de um ato de vingança contra Rui Costa, com quem está magoado, não é? É público? Sim, isto é natural. Mas não, mas ouça, deixe correr a entrevista e as pessoas irão ver-te na verdade. Mas não está aqui por um ato de vingança contra Rui Costa? Não, estou aqui para falar para os benfiquistas e dizer verdades que eu sinto que se passa, e se aquelas situações que estão hoje neste momento a passar no Benfica continuarem, a Benfica pode ter algum problema grave. O Benfica está em crise? Ainda não me respondeu a essa pergunta. Neste momento está em crise. Esportiva? Esportivamente, financeiramente. E financeira ou só desportiva? Esportiva e financeiramente. E está com uma coisa que é gravíssima, sem gestão, nomeadamente desde que o Domingos Filoso de Oliveira saiu. E quem é que tem a responsabilidade pela esta crise? Rui Costa, o atual presidente? Normalmente esta crise, os presidentes têm que assumir-la sempre, não é? Isso é verdade. Já no meu caso, passava-se, quando havia uma crise qualquer, era o presidente que era o culpado. Agora, eu sempre recebo a lidar aqui de crítica, não tenho problema nenhum em dizer, e a pressão para mim não existia. Mas, se nada for feito, o Luís Filipe Vieira, com o conhecimento profundo que tem do Benfica, considera que a crise que diz existir no Benfica ainda se pode agravar? Tem tendência para se agravar? Não, há um sinal agora que foi dado, que é a reestruturação da SAD do Benfica, que eu ainda não compreendi muito bem, não é? Mas, se isso confirmar, pode aliviar um pouco. Agora, há uma coisa de certeza que toda a gente já se apercebeu. Não vale a pena, nós estamos a esconder, e isto não é levar. O Rui, toda a gente sabe quem indicou o Rui, como é que era o segmento de toda a nossa situação, pelo chegar a presidente do Benfica. Quem indicou o Rui Costa para presidente do Benfica? Foi o Luís Filipe Vieira. Foi. Era o seu Delfim, não é? O Delfim, não digo nada. O Delfim, acho que fez desde a primeira hora. Mas era a pessoa que tinha escolhido para ser o seu sucessor. Eu sabia que o Rui tinha fragilidades em gestão, por isso é que eu lhe disse, poderás ser o presidente do Benfica, mas tens que assumir, ficarás com os quadros sempre do Benfica, não irás mexer nos quadros do Benfica, nos profissionais do Benfica. Ele entendeu que devia de mexer, mexeu, tem as consequências. Na parte esportiva, por acaso, vou lhe dizer, surpreendeu-me agora pela forma negativa como ela tem gerido a parte esportiva do Benfica, porque agora chega à conclusão que, afinal, a muleta do Vieira fazia falta. Ele geriu esta parte esportiva com alguma coisa bastante complicada. E, olha, a partir deste momento, só há só uma coisa que tenho a dizer aos Benficistas. Desculpem, porque eu enganei-me também naquilo que aconselhei. Está a pedir desculpa aos Benficistas por se terem enganado na escolha do seu sucessor, é isso? Pois, as pessoas, ou ainda hoje, todas me culpam no mesmo, toda a gente diz o mesmo, pois tu que escolheste, pois tu que escolheste, pois tu que escolheste, por isso que escolhi, olha, sou o responsável disso. Pronto, não tenho problema nenhum, peço desculpa. E, diga-me uma coisa, há pouco disse que escolheu aqui este palco, a CMTV, esta entrevista, para eventualmente lançar alguns alertas, sobre os quais já vamos falar mais à frente, mas se não estivesse magoado com Rui Costa, porque quando, após a sua saída, fez aquele discurso em que, de certa forma, apagou o seu nome da história do clube, pelo menos não referiu o seu... Não, apagou o nome, ninguém vai apagar o nome da história do clube. E esse momento foi um momento determinante, na mágoa que tem neste momento, com Rui Costa? Não, o que poderia adiantar era o seguinte, já lhe disse, numa altura destas, tem que haver solidariedade das pessoas, mediamente quando elas já coabitam há anos e anos e anos. Poderia dizer o que é que eu faria? Eu seria sempre solidário com essa mesma pessoa, e esse gesto, para mim, marcou-me profundamente. Pronto, ou seja, quem, na realidade, não consegue valorizar a história do Benfica, e, na realidade, fica calado, praticamente, até, segundo me disseram, era proibido falar do meu nome dentro do Benfica... Era ou é? E acho que ainda é, ainda acho que é. Mas acha que estão a tentar apagar o seu nome? Mas olha que não conseguem apagar a história do Benfica, mas deixe-me de dizer, se as pessoas pensarem assim, e se forem por aí, não há dúvida que eles não vão ter tempo, nem conseguem pensar. Não pensam no passado, não reconhecem o passado, e o passado do meu Benfica é grande, se calhar devo ser o presidente da história do Benfica que mais mudanças fez no Benfica, e mais patrimônio deixou no Benfica e pago, as pessoas não podem pensar no presidente no futuro. Também foi o que teve mais tempo no Benfica, não é? Está bem, mas também foi aquele que encontrou o Benfica que já não existia, não é? Mas esta crise, deve-se a quê? Há uma liderança fraca do Rui Costa? Não, acho que é semelhante todo. Hoje é cumprimento, toda a gente já viu, o Rui Costa não é líder. E a liderança não se aprende. Ou nasce ou não nasce, ou a experiência de vida empresarial das pessoas que o leva a isso, é natural que não existe. E deixe-me dizer para ele, para o presidente do Benfica, há coisas que ele não pode permitir suceder no futuro. Ele se na realidade quer continuar a liderar o esporte do Benfica, até em termos fluidos, não sei se ele vai ser candidato ou não, mas nesta fase muito complicada que existe, ele tem que mudar de posição dentro do Benfica. Ele não pode permitir que as pessoas tratem por Rui. Não pode permitir. Ele é o presidente do Benfica. Então eu sei que... O Luís inteiro sabe isso. Sei isto. Aliás, e via também isso, eu tratava todos os jogadores por tu, todas as pessoas dentro do Benfica por tu, mas nunca permiti que ninguém me tratasse por tu, tinha que ser presidente do Benfica. E mais, nunca se chama, eu vou lhe dar só este exemplo, que isto para mim é gravíssimo, estar a falar com o diretor desportivo e dizer ao Mano, como é que vão os negócios? Você não pode fazer isto? Ao Mano. Ao Mano, sim, é assim. E eu sei quem ouviu isto. Compreendo? Mas isso para si é sinal de... de quê? De falta de distanciamento de um presidente de uma instituição como o Benfica, enfim, para com os funcionários do Benfica, é isso? Eu sou o presidente da maior instituição do país. Ele não pode, maneira alguma, permitir que me tratem por Rui, e ele também não pode, maneira alguma, tratar algumas pessoas mais ligadas a ele, como Mano, aqui e Mano, ali. Isto não existe. Estou aqui de alguma creche ou aqui de uma... Mas quem são essas pessoas que o tratam assim? Por Mano e que o tratam... Não, 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 não é... Ele é que trata essas pessoas por Mano. Está a perceber? E que pessoas é que ele trata? Diga-me lá. Nomeadamente o Rui Pedro Braz. O diretor desportivo. Não sei se eu ler o desportivo, não sei. Mas não foi escolhido por si o Rui Pedro Braz. Bem, as pessoas podem se enganar, mas eu posso lhe dizer que se na realidade mantivesse no Benfica, o Rui Pedro Braz não tinha atitude de teia, nem tinha a liberdade de teia, nem se passeava nos aviões, como passeia nos aviões, não. Nos aeroportos, com os jogadores, por um lado e para o outro, ele parece que faz circuito nos aeroportos, ou equipos de tiros. Não fazia isso de certeza absoluta, não é? Também se enganou na escolha do Rui Pedro Braz? Não, para mim nem repressou nada. Eu pude-o lá dentro. Passado que poucos dias o Sôdão-me que se deu, ainda por cima, numa altura, ou dias antes, ele vendeu um determinado jogador, e eu disse-lhe a ele ao Rui, atenção, se voltas a vender um jogador sem melhor utilização, já sabes, nem vale a pena falar mais, tens as contas feitas. Ou seja, admito que se tivesse continuado no Clube da Luz em relação ao atual diretor desportivo, que foi escolhido por si, o teria ensinado, sei que posso utilizar esta expressão, a agir de outra forma, ou já não seria Rui Pedro Braz diretor desportivo do Benfica? Não, há observações que ele faz e fez a pessoas que eu penso que me disseram a missão verdade, disse-lhe o homem, que era eu, o homem saiu, fiquei abandonado. E o Rui? Ah, o Rui não percebeu nada disso. Foi tal e qual assim que ele falou com o empresário. Tal e qual disso. Rui Pedro Braz, diz o Luís Filipe Vieira, disse isto a um empresário. Disse isto de Rui Costa a um empresário. Disse o empresário, disse coisas muito chatas para mim, coisas que ele disse ali isto. Agora, já não risca que há nada, agora quem manda aqui é fulano tal, 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 e os passa por mim. Muitas coisas assim, mas isso eu não ligo, porque a verdade vem sempre ao de cima. E o Luís escolhe este momento para dar esta entrevista. Porquê? O que é que... Sentiu que neste atual momento do Benfica este era o momento certo para ter de falar, para ter de dar um alerta aos benficistas, é isso? Olha, após a sair do Domingos Fais de Oliveira, isso é assim há alguns dias. Primeiro, se o Miguel Moreira, que é o seu foda do Benfica, porque o Rui queria pôr-se fora do Benfica, porque argumentava que o Benfica, no Benfica, para se fazer qualquer coisa, tinha-se de falar com o Miguel Moreira. Logicamente, que havia disciplina, havia rearres de jogo, quem mexe no dinheiro, temos que falar, nós podemos autorizar. Eu, por exemplo, fazia isso, normalmente fazia isso, eu, vou investir assim e assim, não, pode fazer, vamos pagar em três ou em quatro horas, ele assumia sempre a mesma coisa, e dizia, se isso não podemos fazer, não tem problema nenhum. Por isso, eu, que era presidente do Benfica, só para lhe dar um exemplo, eu sempre chegava a janeiro, janeiro, principalmente era no janeiro, nós programávamos sempre o que é qual era o resultado que íamos dar no final da época, o que é que eu tinha que fazer para dar esse resultado, o que é que eu tinha que vender, e assim, excessivamente. Pois a coisa não se faz também, não é? Por isso, o Rui, o que se passou foi o seguinte, depois, repara, a cidade de Domingos, hoje, antigamente no Benfica, posso lhe também dizer, havia o máximo de responsabilidade neste tempo, tínhamos, tínhamos uma cultura de trabalho muito forte e muito exigente, todos, toda a gente. Mas essa cultura de exigência perdeu-se? Deixe-me só acabar, a cultura, tínhamos uma cultura de trabalho de exigência muito forte, nós para, na realidade, recuperarmos o Benfica, trabalhámos muito, muito, mas todos, foram os profissionais, a Comissão Executiva, todos os profissionais do Benfica, toda a gente trabalhou muito para recuperar o Benfica e para trazer-o para cima. E é lógico que com essa cultura, essa cultura ficou cimentada no Benfica. Mas essa cultura não existe. Hoje, antigamente, se era para fazer-se agora ou hoje, tinha que se fazer. Hoje, não temos meios, não há tempo para fazer, é assim que as coisas funcionam. Luís, vamos fazer aqui uma curtíssima pausa na nossa conversa. Já a seguir um curtíssimo intervalo, voltamos à conversa com o Luís Filipe Vieira para analisarmos a crise desportiva e financeira que o Benfica vive neste momento, com especial destaque para o despedimento de Roger Schmidt, para a contratação de Bruno Lages e para a política de contratações do Benfica, que alguns críticos dizem que é absolutamente caótica. É rigorosamente a não perder. Depois de há dois anos ter dado a primeira entrevista após a detenção, dois anos depois, Luís Filipe Vieira volta a quebrar o silêncio, mais uma vez, em exclusivo à CMTV, para falar sobre a atual crise do Benfica. Luís, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Ainda antes de começarmos a falar aqui nesta crise desportiva, tinha ido de férias com a Casa Ardeira? Não, vamos a ser claros. Os momentos que o presidente do Benfica vêem-me foram muito dolorosos e eu conheço que a pressão para ele é muito fraca, ele não aguenta a pressão de maneira nenhuma e acho que fez muitíssimo em pediférios. Acha que fez muitíssimo bem? Fez bem, não vale a pena, nós estamos aqui a especular, porque desde o princípio da época até agora isto foi demasiado violento para ele e eu conheço como é que ele é, a pressão, ele dificilmente aguenta a pressão. Mas Luís Filipe Vieira enquanto presidente, teria ido de fé de férias num momento destes? Não é verdade, toda a gente sabe que eu não tinha férias, eu ia dar a cara por tudo, isso aí era, toda a gente sabe como é que eu portava, por isso não vale a pena agora, em relação a ele com o conhecendo, o Rui não aguenta a pressão como o aguenta, o Rui não tinha, não tinha a pedalada que eu tenho, não é que é simples, o Rui, eu sei que ele estava de certeza absoluta com o que se deu, estava com uma pressão enorme e fez bem, foi quatro dias, cinco dias, não cai o mandato, parece que já chegou hoje, amanhã já está com o treinador, já está aí se tu, então tem problema. Chegou ontem, chegou ontem, então chegou ontem, tem tempo para estar perto. E o Luís ainda tem essa pedalada? É, para dar e para vender. Para dar e para vender. Bom, vamos olhar aqui para a vertente desportiva do Benfica, Roger Smith foi despedida à quarta jornada, é algo atípico na história do Benfica, não é? E num clube com a dimensão do Benfica, veio Bruno Lages, regressou Bruno Lages, Bruno Lages pode dar certo neste regresso ao Benfica? Não é nada atípico, eu despedi um treinador à primeira jornada, já penalizei nisso o Fernando Santos, já penalizei muito por causa disso, e sou um grande amigo dele e eles sabem que somos bastante amigos, aliás, era uma companhia todos os sábados. O Fernando Santos? Sim, no estágio, depois de jantarmos, os jogadores recolhiam e nós chegávamos a jogar às cartas. Ah é? Que jogo é que jogavam? À sueca. À sueca? Sim. Ok. Ah, mas ele tinha um parceiro, eu jogava com o Zé Santos, ele jogava com o Rosário, fazia muita batota, tinham sinais e tudo. Fernando Santos fazia batota a jogar à sueca? Ah, mas eu tenho sinais feitos uns com os outros. Isso faz parte do jogo, não é? Ah, não posso fazer, não podia fazer, mas pronto, e quando se deu aquilo, pronto, ele sabe bem, e acho que praticamente perdoou-me logo também, porque eu não fiz aquilo, foi à primeira jornada, olha, aprendi uma lição, giri e pressionado, ou seja, tomar decisões pressionadas, nunca mais tomei uma decisão, escolhi um treinador, escolhi quem o quis. E embora fui eu que assumia essa responsabilidade, percebem, sabia as bocas que tinha a festar. Eu vou-lhe dar um exemplo, eu trabalhei com o Jus durante seis anos, toda a gente sabe, contra toda a gente o Jus continuou. Contra tudo e contra todos? Contra tudo, não há lá uma pessoa que dissesse para o Jus continuar. Incluindo o Rui Costa? Sim, sim, esse foi o primeiro até, não tinha hipótese. E eu olhei para o panorama todo que estava e disse, é pá, desculpem lá, um treinador nos leva a todas as finais possíveis e a verdade que as perdemos é por que existe trabalho. Eu não vou desfazer uma equipa que venha um treinador e eu vou continuar com o Jus, vamos assumir que vamos continuar com o Jus. E, nas duas épocas seguintes, nós ganhámos tudo, excepto a Liga Europa, mas toda a gente sabe como é que foi. Mas aprendi outra lição também, sabe? é que acautelei-me bastante numa situação futura sem treinadores. Eu, por exemplo, posso lhe dizer, o treinador Rui Vitória quando chegou ao Benfica já estava escolhido há um ano, mas não era porque o Jus disse embora ou não, tinha lhe dito, estás num clube como o Guimarães, vais-te habituar à polrada, como disse até ele, pá, no dia que o Jorge Jus for embora, não sei se é daqui a dois, três, quatro anos, não sei onde é que estarás, mas olharei, vou-te sempre acompanhar e na minha ótica és o treinador seguinte do Benfica. O que se passou depois também com a alteração do Adler ter saído do Benfica, eu falei muito com o Pedro Milhomes e para escolher então o treinador foi eu, falámos os dois e então entendemos que normalmente eu nunca passava por cima de ninguém. Foi-me que conversei bem com ele, a estrutura profissional do Benfica na formação é que escolheu os treinadores, a minha nunca chegará, nunca impus um treinador, se tivesse imposto se calhar o Ruben Amorim era hoje o nosso treinador. Era? Era. E então disse-lhe e disse-lhe você contacta o Bruno Lages. É um homem que fez aqui um grande trabalho, de certeza que já cresceu, foi para fora, está a trabalhar com o Carvalhal, falo com ele e vejamos. E assim foi. Ele veio satisfeito muito de ter falado com ele, falou. Um domingo mais o Bruno Lages e ele tomámos uma decisão para onde ele vir e ali o que era complicado para nós era o vencimento dele. Eu só para lhe dar o exemplo do Bruno Lages naquela altura em treinadores da primeira divisão devia ser o treinador mais caro de futebol português. Dos três clubes grandes no Instituto, podia estar igual ao do Braga, mas os três grandes estavam distanciados. Mas de resto mais ninguém pagava o que nós pagámos ao Bruno Lages. Porque ele estava em Inglaterra, não é? Estava em Inglaterra. E, para lhe dar o exemplo, eu fui sem decisões rápidas. Quando chegámos a acordo com aquela situação de revitória, só é meio da tarde, passado uma hora que eu fundei para o Bruno Lages e o Bruno Lages chega, vem aqui falar comigo. Vai estar no Benfica. e disse, pá, mas então estou em negociação com o treinador, não sei o que é que vai dar. Que treinador? Não, não sei. Estava a falar com o Zé. Pronto. Com o Zé? Com o Zé Mourinho. Com o Zé Mourinho. E ele até me disse, pá, se for o Zé Mourinho, até vou buscá-lo ao aeroporto. Disse-lhe o Bruno Lages. Disse-lhe o Bruno Lages. A dizer que não sabes quando é que será, se vai... Mas o Benfica ganhou esse jogo, não é? 2-0. Ganhou por 4-2. O primeiro, 4-2. Mas olha, vi como é que é o futebol, ele estava a ouvir os recados por trás. Quando o Benfica estava a perder. Pô, e umas mensagens que se mandaram para o telemóvel a dizer quem é que dava o recado. Mas o Luís Felipe Vieira, o Luís Felipe Vieira tinha sempre algum tempo de antecipação para escolher treinadores. E se falhou o Rui Costa desta vez, nesta crise com o Roger Schmidt? Não sei como é que ele funciona, não sei como... O Roger Schmidt, eu acho que se passou com o Roger Schmidt, não podemos esquecer que o Roger Schmidt não foi tudo no Lidlato. O Roger Schmidt fez o primeiro campeonato que ganhámos. O Roger Schmidt lançou um jogador que era suplente na equipa B, o Sábaro João Neves. Lançou o António Silva e dificilmente algum treinador lançaria estes dois jogadores. Porque foi ele que escolheu, foi ele que impôs e foi assim que foi. Eu sei que no Benfica há muitas gentais vezes que tem aquela cultura dos nomes, dos nomes dos miúdos e da formação ficam para o segundo plano. Ele não impôs. Por isso, já houve um ganho de trabalho dele, nomeadamente com estes dois miúdos, da certeza que não seriam lançados de qualquer maneira. Agora, o que eu penso é que o Roger Schmidt na segunda época que faz, além de escorrer tudo mal, achou-se de uma coisa. Foi na realidade destratar a má associativa do Benfica e ofendê-la. Quando foi criticado pelos... Não sei o que dizer, mas qualquer pessoa também criticava o Mambim. Também me mandaram garrafas de água, mas isto faz parte da paixão que as pessoas têm do Benfica e que vão lá ver. Tem que saber qual é a má associativa que têm pela frente. Você está-se a definir aquelas declarações que o Roger Schmidt fez, se bem me lembro, de dizer que quem não quiser vir que não venha, uma coisa desse ano. Não, não, não. Primeiro tinha-me que aconselhar só com o Departamento Jurídico. Eu tenho certeza que o Departamento Jurídico iria-me dizer. Ele faltou a respeito ao Benfica, no mínimo, podemos abrir um processo disciplinal e suspende-o. Pronto. E a partir do dia vamos para a parte jurídica. E eu disse, logo a ele, olha, ó, ministro, falo com o seu advogado, o nosso advogado vai falar consigo, amanhã não treino. Mas era, não valia a pena. Porque aquilo foi tão... Eu acho que aquilo foi tão baixo, tão baixo, tão baixo, eu que saiba nunca nenhum treinador, nenhum treinador, desde que eu estive no Benfica, fez isto à massa acertiva do Benfica. E doar quem doer, o Benfica, temos que ter respeito, o treinador tem que ter respeito para os sócios do Benfica, para os atépticos do Benfica, para sempre vão lá, e ainda por cima, um treinador que se agora nunca tinha tido tanta pena na vida como o tempo agora. Mas para si o timing certo para a rescisão de contrato com o Rogério Espírito teria sido nessa altura, perto do fim da época? Era naquela altura, ou então, iria até ao final da época. Mas eu conheço-me a mim, era de certeza que... E o atual presidente do Benfica aí falhou no timing, é isso? Cada um tem o seu feitiço, tem o seu perfil, acho que o Rui, pronto, vamos à parte da liderança, eu não ouvia ninguém, eu podia cometer um erro, não sei se está a ver, mas o que é certo é que a decisão estava tomada. Compreendo o que eu estou a dizer? Compreendo. Pronto, eu não ia falar com o António o que é que acha, o que é que vou fazer, não, não, acabou, pronto, não tem problema nenhum. Voltamos aqui a Bruno Laje. Tem tudo para dar certo neste regresso ao Benfica? Bruno Laje? Bem, vamos lá ver uma coisa. O Bruno Laje entra num período muito difícil no Benfica. Aquilo que devia ter sucedido na minha ótica, se as coisas foi assim, se ele foi a primeira opção, no dia que o Roger Smith saiu, a admissão estava efetuada, à noite era comunicado ao novo treinador, era o Bruno Laje. Isso era o passo na minha ótica que seria, como o físico em relação ao Rio Vitória, pronto, e a entrada no Benfica e a entrada do... Mas o que me está a querer dizer é que Bruno Laje não foi a primeira opção do Rui Costa? Há, de certeza que não foi a primeira opção, vamos lá ver. De certeza? De certeza porquê? Mas também, vais a ver as notícias nos jornais, o que é que perguntaram de nomes de treinadores, tudo para ver o que é que agradava a massa associativa do Benfica. Ora, se fosse a primeira opção, se fosse a primeira opção, imagino, estamos aqui, eu despedi, alguém despediu, ou entrou em litígio com o treinador, acabou, acabou o contrato. Foi comunicado que o Benfica e tal. Depois disseram, dentro de dias, vamos dizer, não, não era dentro de dias, amanhã apresentou o novo treinador, porque se era o Bruno Laje a primeira opção, amanhã apresentou o treinador. Seria muito mais importante para o Benfica e para o Bruno Laje isso. Agora, se me perguntar do Bruno Laje, é que é para tirarmos as dúvidas disso tudo. O treinador Bruno Laje, o treinador Bruno Laje, quando o pus do Benfica, quando ele entrou no Benfica, foi na realidade uma convicção, não fui entrar com o Benfica. E fez uma época fantástica, não é? Não, fomos campeões. Mas depois o Luís Felipe era despedir o Bruno Laje também, não é? Deixa-me dizer, mas já sabe, mas já conto, também não tem problema, isto não tem segredo nenhum. O Bruno Laje é um treinador de grande trabalho, de grande qualidade. Lembro que os primeiros treinadores que os jogadores do Benfica tiveram com ele, vieram falar comigo, disse, oh Presidente, isto é curto e duro. Assim é que é treinador. Tem uma boa linguagem para nós, comunica facilmente connosco, tem muita intensidade nos treinos, pronto. E ganhou e foi para ali fora. É sinal que os jogadores também tinham uma boa relação que ele e eu, uma empatia ambos todos, ok? O Bruno Laje é um grande treinador. Pronto. Mas despediu, calma, vamos lá chegar. Porque a altura nós temos que tomar decisões, eu não posso andar aqui, não vai e vem constante, não é? Não posso esquecer que o Bruno Laje sempre disse a toda a gente que via o Canal Panda. Ok? Pronto. Vem o segundo ano. Começamos muito bem, perdemos com o futebol com o Porto, chegamos ao final da primeira volta, sete pontos de avanço. De um momento para o outro, pronto. E o que eu estou lhe dizer, já disse ao Bruno nisso mesmo, aliás, quero lhe dizer, eu tenho uma grande relação com o Bruno, sempre fui amigo do Bruno, quando ele vinha cá visitávamos sempre, por isso as pessoas não inventem fantasmas, porque nós despedimos alguém, eu tenho que defender os interesses do Benfica, ali a uma altura que é entre um e outro o Benfica está primeiro, eu tenho que tomar essa decisão. Não é por ser engraçado o outro, que é bom, é simpático, não acabou. E então, e gostou-me muito dizer isto a ele, ele sabe que gostou-me, também não faltou nada depois. Tenho certeza que foi isto. O Bruno foi muito, 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 muito idolatrado nos primeiros tempos, tampouco a própria comunicação social, apareceu um homem com discurso novo, grande treinador, chegou, eu cheguei a Itália um dia com o Jorge e olhei para aquilo no jornal vinha, o novo Mourinho, até disse ao Jorge, mas estás a brincar com isso? Então não sou empresário dele, não, nada, pronto. O Jorge... Jorge Mendes. Jorge Mendes, empresário de Bruno Lecha. E então, eu acho que o Bruno, depois quando começou as críticas que houve, há um dia que diz ao Tiago, ó Tiago, ninguém me defende. Tiago... Tiago Pinto, diretor... Tiago Pinto, sim, era o diretor-geral do Benfica, e esse homem estava sempre perto do Bruno Lecha. Ninguém me defende, e o Tiago contou-me isto, e eu disse, é pá, ninguém me defende, mas o que é que se passa com isto? Tira os jornais daqui todos para fora, e a televisão fala tudo com ele. Mas o que me está a dizer é que nessa fase Bruno Lecha não aguentou a pressão? Epá, em termos emocionais, acho que... A pressão mediática? Sim. Da crítica. Claro. Da crítica, enquanto alguns aguentam a crítica para crescer, ele ali ficou... Eu compreendo isto, é humano, é humano, porque eu não estava habituado a esta pressão toda, não é? Mas eu acho que ele, e posso-te dizer, que já passou o tempo e eu disse, é pá, tu aprendeste isto definitivamente, eu completamente entendi perfeitamente, isto já não vai existir mais comigo. Pronto. E ficámos a misão. Agora, eu tinha tomado uma decisão naquele momento, não vale a pena nós estarmos ali... E acha que entretanto amadureceu, ganhou mais estufa? agora especulou muito que ele foi, não sei para qual clube foi, depois foi para o Botafogo, que as coisas não resultaram, mas não há varanda fez um bom trabalho. Primeiro ano fez um bom trabalho, segundo ano, pronto. A Inglaterra é difícil, como deve calcular, não é? Eu também... Acabou por ser despedido nos dois clubes, não estava... Mas Bruno Lages não era o técnico atual do Benfica se Luís Filipe Vera fosse presidente? Não, não foi assim, não é o Bruno Lages, desculpa. Por aquilo que me disse há pouco o técnico seria Ruben Amorim. Não, não falei nada disso, desculpe lá, mas está a fazer uma grande confusão. Então, ajude-me, esclareça-me. Quando o Schmidt veio e dei uma entrevista que não concordava, ou falaram comigo, se não concordava com o treinador estrangeiro, se perguntaram qual seria o seu treinador, eu disse que seria o... agora eu faço um raio... Disse Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, falei, para mim nunca trabalhei com o Leonardo Jardim. Eu até diria que essa entrevista foi aqui comigo há dois anos. Não sei, eu nunca trabalhei com o Leonardo Jardim, adorava trabalhar com o Leonardo Jardim. E hoje voltaria a ser o Leonardo Jardim? Não. Se fosse presidente do Benfica, era o Leonardo Jardim que escolheria? O presidente do Benfica já tomou a decisão. Não vale a pena. Estamos aqui a especular com isso. Vamos aqui às... Enfim, às entradas e saídas de jogadores esta época que alguns críticos consideram que é absolutamente caótica. Há pouco já falou aqui no nome de João Neves. Se o Luís Filipe Vieira fosse presidente do Benfica, João Neves tinha saído? Eu acho que... E saído por este valor, não é? Pelos 60 milhões? Não quero falar de valores. A única coisa que posso lhe dizer é o que ele representava para o Benfica já. Ele encarnava o espírito todo do Benfica. Vi uma identificação dele com uma associativa fantástica. era um jogador fabuloso tanto como dentro do campo como fora do campo e com uma empatia com a massa associativa como vou lhe dizer nunca tinha assistido para mim. Nunca tinha visto um jogador ser tão adorado para a massa associativa do Vigo. Ele também provava isso dentro do campo. Mas nos 20 anos que esteve à frente do Benfica nunca viu um jogador com uma empatia com uma empatia tão... Desta raça nunca tinha visto. Não. e há um jogador também no caso do Ruben Dias também o Rassudo primeiro. Nenhum benficista profundo. Eu acho que o Benfica aquilo que eu fiz com o Ruben Dias o Benfica não é quando aparece uma proposta. O Benfica tinha que antecipar a renovação do Ruben do João Neto no ano anterior. Ou seja, quando ele começou a ver... Aliás, vi-se que era a principal figura do Benfica logicamente ele tinha que ser remunerado não digo como o Diamar e outro qualquer mas pelo menos tinha que chegar para o patamar daqueles 2 milhões ou 2 milhões e tal neto. Ok? Pronto. Em termos de ordenado, não é? Isso sucedeu-me isto com o Ruben Dias. Eu quando cheirou que na realidade estava alguém... Aliás, não cheirou não. Vieram-me comunicar que o Maurício Adorto queria comprar o Ruben Dias. E eu falei com o Valdir falei com o jogador e não há problema nenhum que vamos já tratar de tudo. E aumentei o salvo erro que começou por 1,5 ou 2 e 2,5 3, 3,5 4 foi assim. E o Ruben Dias ficou feliz da vida. E ficou no Benfica. E o Ruben Dias a situação que nós tivemos foi manifesta em felicidade. Não conseguimos ser apurados para a Liga dos Campeões. E aí foi complicado. Mas se o Luís Filipe Vieira fosse presidente do Benfica João Neves continuava no Benfica. Continuava. Não importava. Mas como é que pode garantir isso? Aparecesse alguém que desse 60 milhões, 70 milhões? Não, parece que eu não saía. Agora vou lhe dizer mas antes de aparecer a proposta vamos ser claro. Aquilo que me contaram sabe que temos amigos de todo lado e felizmente o pai dele é amigo de uma pessoa muito minha amiga. Foi desabafar como é que é possível o Benfica renovar como o filho ofereceu num ordenado que não cheira a nada e andamos aqui e é só depois não sei de que é que vai renovar. Então mas João Neves saiu triste com o Benfica? Eu acho que o João Neves não digo se tem isto ou não que eu não estive presente. Agora a única coisa que posso lhe segurar é que ele não queria sair do Benfica. Se tem o Benfica vamos lá ver quando falou-se da proposta que veio do estrangeiro antes disso ele já tinha que estar com o problema resolvido e se tivesse a ganhar dois, dois e meio quanto mais antes ele gaste no Benfica mais valorizado. Mas quer dizer mas Rui Costa também não terá empurrado o João Neves para fora do Benfica? Não, não, não. Foi empurrado. Queria manter como jogador. Eu vou dizer que será. Mas para uma proposta destas acha que a proposta foi baixa? Eu sou muito polémico disso porque tudo o que eu quis fazer em termos de jogadores eu fiz os números que eu entendia. Umas vezes não conseguia outras conseguia. Agora este tinha que conseguir mas mais do que isso é o que ele significava e que nós não fizemos o que tínhamos de fazer para ele renovar. Agora também compreendo como na gíria se diz quando não há dinheiro vão-se aos anéis e ficam os dedos. E o João Neves terá sido vendido por falta de dinheiro no Benfica? Ah, no Benfica não tinha tesouraria. Isso sei eu. Não tinha tesouraria. O Benfica vende o João Neves porque não tinha tesouraria. Por falta de tesouraria. Tenho a certeza absoluta que tem isso. Mais valia ter vendido três ou quatro monos que andam por ali e ficar cá o João Neves. E mesmo sem João Neves Bruno Noage pode fazer com que o Benfica seja campeão esta temporada? Ouça nós os benfiquistas todos há uma coisa que eu vou dizer nós não conseguimos ser campeões começámos a passar um para cada lado neste momento. Ou estamos todos juntos e é por ali que vamos e apoiamos o Bruno Noage mas também o Rui Costa tem que estar muito perto do Bruno Noage é o Rui Costa que tem que estar o presidente do Benfica tem que estar perto muito do Bruno Noage e não é tem que estar nos treinos com ele tem que estar ali e puxar ele e ver que acredita porque nós olharmos à maneira como foi o discurso como foi a apresentação do Bruno Noage até dá a ideia que não acredita ele tem que passar uma mensagem muito clara se estivesse lá a dizer é com este nós vamos ganhar Mas dá a ideia que o Rui Costa não acredita? Em relação à apresentação do Bruno Noage é isso? Eu tive quatro amigos meus que estavam a ver e estavam a dizer isto parece que não está ali picado então se o Rui Costa tem dito é com este nós vamos ganhar acreditem que eu sei o que é que estou a fazer Faltou convicção ao Rui Costa na apresentação do Bruno Noage tem que ser ali a atravessar se ele tem que se atravessar independente depois do Benfica jogar nós não tivemos aqui o Benfica Sporting quando foi a saída do Jusco e o Rui Vitória eu não vi no final do jogo dizer por amor de Deus não há lenços branco se não há subiu-os é com este vamos ganhar e temos que ganhar Nós vamos agora ver as imagens do Rui Costa quando apresentou o Bruno Noage há poucos dias acha que falta convicção já vi as imagens é por isso está a olhar para elas agora isto tem que ser assim mas diz qual coisa Luís algum treinador se não vir a convicção das pessoas eles também são inteligentes compreendo agora voltando novamente ao Bruno Noage pessoas têm que entender isto é com o Bruno Noage que nós podemos ganhar e é já agora próximo e as pessoas têm que ir lá apoiar não vale a pena agora não o Rui Costa nem o António Miguel os benficistas todos em conjunto têm que o apoiar mas voltando ainda e vai ver que vai resultar portanto está a dizer que tem a convicção de que Bruno Noage pode levar o Benfica a campeão já a esta época mas voltando ainda ao momento em que Luís Felipe Vera presidente do Benfica despede Bruno Noage nessa altura foi uma decisão solitária ou consultou outros elementos da direcção já estava já estava isso foi no próprio dia do jogo quando cheguei disse foi embora mas também deixo mas o que eu queria saber o que eu queria saber era se nessa altura consultou o Rui Costa e se o Rui Costa foi favorável à saída ou não o Rui já me sabia que a decisão estava tomada o Bruno já sabia que a decisão estava tomada o Rui Costa já sabia quando eu tomo uma decisão não volto para trás não me move mas mais também deve-se dizer o próprio Rui Costa e outros dentro da administração quantas vezes falavam para o Bruno Lange ir embora quantos a primeira hora vou lhe dizer o primeiro tempo que ganhámos a uma pessoa que era o meu colega de direcção que era contra a contratação do Bruno Lange no final de ganhar estávamos nós no 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 espombalo acabou e eu ouvi eles chegarem e eles chegam e eles dão-lhes um abraço tu tinhas toda a razão para a próxima vai ser diferente de certeza pronto vocês têm que entender que isto tem que ser assim mesmo senão nós vamos nos perdendo pelo caminho se não acreditamos naquilo que estamos a fazer temos que parar mas na altura Rui Costa já não acreditava que Bruno Lange pudesse dar certo naquela conjuntura não vamos agora estar sempre aqui a explicação ao presidente do Benfica não acreditava e a perfil dele ele gosta muito às vezes de estar calado mas depois por trás está a picar a picar a picar está a perceber eu tenho outro administrador do Benfica não interessa agora o nome que já não está lá felizmente e veio-me chatear um dia com o Bruno Lange e eu perguntei-lhe assim mas lá estiveste a falar com Rui Costa não foi? ah foi presidente ele também é da mesma opinião estou para mostrar mas não sou de opinião neste momento vai ser quando eu entender agora ainda não entendi foi assim mas passa-se no Benfica passa-se em todos os clubes mas eu posso usar esta expressão que de certa forma Rui Costa na altura ajudou a entre aspas fazer a cama a Bruno Lange desculpa você só está a falar de Rui Costa Rui Costa parece que eu estou aqui para matar o Rui Costa eu não estou aqui para matar o Rui Costa o que me dera que o Benfica seja campeão não matou ninguém nem fez a cama havia praticamente toda a a gente estava em sintonia com o Bruno Lange saído e eu entendi que não devia ser isso saiu na altura que eu entendi que devia ser isso e então foi na Madeira salvo erro até fizemos um bom jogo mas depois em 5 minutos ou em 6 minutos fomos 2 gols e perdemos foi um jogo marítimo mas agora já que estamos aqui que voltamos aqui aos treinadores e e Sérgio Conceição era um bom treinador para o Benfica atual não que é um grande treinador não é um grande treinador mas isso passar a linha pela cabeça se fosse presidente do Benfica não sou presidente do Benfica não passa nada para a cabeça podem passar muitas coisas para a cabeça mas só na altura própria que eu dizia agora reconheço que é um grande treinador a época desperdiou o Benfica foi muito mal planeado e agora se você for ver o que sucedeu na reta final entradas e saídas de um momento para o outro jogadores que nem fizeram a pré-época com o Benfica nem fizeram nem sei o que é direito quer dizer acho eu que nunca tivemos uma pré-época desta natureza entradas e saídas desta maneira e de surpresa sai este agora ao brasileiro que era uma esperança que era um craque foi uma oportunidade de negócio depois era o Neres David Neres acha que foi acho que seria um jogador importante para o Benfica muito importante foi um erro a saída de David Neres não posso apontar um erro acho que eu estou a dizer a minha opinião claro eu não posso estar agora também é naquilo que eu dei se é a porrada que você quer dizer no presidente do Benfica é naquilo que eu acho que é o lugar de erro dele que é a gestão do Benfica muito o Rui Pedro Braz o Jus adorava adorava o João Mário também deu uma ajuda sim logicamente concordou logo o João Mário penso que foi muito importante isso para o primeiro título o Benfica contou ganhou depois na segunda época as coisas não correram bem a ele ou não correram pronto depende muito também do treinador também não estava jogando na mesma posição na posição que é a dele e assim sucessivamente pronto agora eu não sei nunca vou perceber como é que um jogador que foi assobiado não há ninguém que fale com ele seriamente que lhe diga pá desculpa lá e se estás no Benfica as coisas os benficistas é perdemos ficam tristes vão loucos para casa pá é um assobiu um assobiu reage lá de outra maneira tudo faz parte do plantel vamos contar só se o treinador depois também lhe disse ele que iria embora não sei agora o João Mário acho que era um jogador com qualidade vamos olhar aqui para a vertente financeira do Benfica no relatório de contas que foi apresentado há dias o Benfica teve prejuízos de 31 milhões de euros já com os 65 milhões da venda de Gonçalo Ramos incluídos nestas contas o passivo do Benfica é superior a 480 milhões de euros os capitais próprios estão nos 81 milhões em 2020 só o título de exemplo eram 161 milhões portanto o dobro mais coisa menos coisa a dívida bancária em 2020 era de 98 milhões a dívida bancária atual é de 222 milhões mais 124 milhões em 4 anos o passivo corrente subiu de 185 milhões para 210 milhões de uma época para a outra os gastos operacionais onde não estão incluídos os passos dos jogadores são da ordem dos 207 milhões de euros o passivo aumenta mais 8,7% está agora em 483 milhões como já tinha dito portanto aumentou 157 milhões desde 2020 os capitais próprios baixaram a 31 milhões de euros o Benfica tem agora 81,9 milhões de capitais próprios que tem estado quase sempre a descer desde 2020 quando tinha os tais 161 milhões de capitais próprios são sinais assustadores? eu acho que para já eu concordo muito com estes números porque nos últimos 3 anos concorda ou não concorda? nos últimos 3 anos a dívida líquida do Benfica aumentou a 100 milhões de euros nos últimos 3 anos do passivo do Benfica aumentou a 100 milhões de euros também os capitais próprios baixaram-se 60 milhões de euros baixaram-se quer dizer reduziram-me mas pronto penalizou-se muito a reparação que estávamos a fazer do Benfica nesse aspecto foi altamente prejudicial o Benfica em custos de financiamento subiu 50% a única coisa que na realidade compensou alguma destas situações foi o departamento comercial a tal a tal a tal a tal equipa profissional do Benfica que ainda resta que é do Miguel Moreira do Miguel Moreira desculpe do Miguel Bente que é o que tem a área comercial toda essa área comercial fatura muitíssimo mais e depois tem a outra coisa que pode também equiparar aí que deve ter nos números curiosamente falta sempre de comissões comissões a média de comissões é mais alta que nós pagamos é uma diferença muito grande mas pagou-se mais alto fazem sempre uma história louca com as comissões para dizer às pessoas que na realidade quem disse que havia muita transparência que a transparência tinha que existir que a transparência tinha que existir está tudo tal e qual como no meu tempo compreende? pronto nada foi comunicado aos sócios o que é certo é que pagar um pouco mais a média é mais alta que eu vou pagar mas estes sinais estes sinais das contas do Benfica para si com a experiência que tem são assustadores? são sinais de que o Benfica poderá estar a caminhar para o precipício ou não? se o Benfica imagina esta situação o Benfica este ano vai à Liga dos Campeões não por mérito próprio vai porque teve sorte a sorte às vezes também é importante está bem mas o Benfica tem que fazer contas por ter mérito próprio eu acho que o Benfica ou as pessoas que estão no Benfica têm que aprender o que passou este ano o Benfica pode não tem que ir à Liga dos Campeões mesmo não pode pode ter o que é que isto quer dizer? o Benfica hoje ao não ir à Liga dos Campeões tem uma receita uma receita bastante importante para o Benfica é bastante importante para o Benfica por isso aquilo que eu acho é que o Benfica e acho que se já deu um passo importante com a entrada na reestruturação que se fez na SAD com a entrada no administrador se o Benfica é em verdade por profissionalizar toda aquela SAD com gente competente como é está-se a referir a Nuno Catarini que vai ser o próximo diretor financeiro o chefe do Benfica e o do Benfica estão identificados bem um com o outro os três estão bem identificados e dizer que se o Benfica seguir este padrão e se o presidente do Benfica deixar-los trabalhar não intermeter nessa área porque há outros novos administradores não é? Eduardo Stocco da Cunha não é? tem que ser o do Novo Banco por exemplo não é? não é executivo é não executivo esse homem posso lhe dizer esse seria para os Benfica se um dia fosse candidato a presidente do Benfica Eduardo Stocco da Cunha ficaria descansado se Eduardo Stocco da Cunha fosse presidente do Benfica eu e todos e com a pessoa já com o CFO lá também isso era uma equipa de gestão fantástica não é? aliás o que o Benfica precisa na realidade é de ter uma equipa de gestão importante bastante credível à frente de uma empresa como é o Benfica para as coisas caminharem para as coisas seguirem em frente e para o Benfica na realidade se começasse a projetar novamente para o futuro não tenho dúvidas nenhumas que passa por uma administração muito credível mas estes nomes aparentemente deixam-no descansado não é só a mim deixam-no descansado a mim deixam-no descansado a maioria dos benficistas e nomeadamente a pessoa que esteja ligada à parte financeira sabem perfeitamente que isto é da primeira água então mas isso pode fazer com que o tal profissionalismo e a competência deste tanto que falava há pouco poderão voltar ao Benfica tem que voltar mesmo com estes homens tem que voltar mesmo o que eu estou a dizer é que falta aí não sei eu ainda mas se fizesse o Stocco da Cunha estava para resolver agora dizer o que os números nunca assustam ninguém estes números não me assustam para mim não o pior estava eu com o Benfica quando encontrei nunca me assustou nada eu só tinha-me de rodear a primeira coisa que eu tinha de reconhecer quais eram os meus limites até onde eu podia ir os seus limites profissionais profissionais e na realidade para aquele monstro todo que eu idealizava eu precisava de encontrar alguém que me assegurasse a gestão do Benfica foi o Domingos Soares foi o Domingos Soares de Oliveira e foi ele que depois tratou de toda repara nós tínhamos uma comissão executiva que foi uma coisa que foi destruída quer dizer o Domingos Soares de Oliveira o Miguel Moreira o Miguel Bento o António Ferreira e a Luísa Ramos de Recursos Humanos este grupo de trabalho era um trabalho era um grupo que assegurava na minha para mim deixava-me super descansado eu era um homem de terreno era um homem que só tinha ideias como eu vos dizia não vês a árvore vês a floresta e eu gostava disso pronto e então e estava muito perto da equipa estava sempre muito mais perto da equipa que dentro aliás vivia mais dentro do Seixal estaria mais perto do Seixal só para lhe dar um exemplo eu cheguei a dormir e dormia muitas vezes no Seixal e nomeadamente aquele período crítico que é quando se decidem os campeonatos ali mais ou menos entre janeiro janeiro e março aí ia de malas e bagagens para o Seixal era isso mudava-se de malas e bagagens a minha ia dizia mas o que é que tu tens no Seixal a minha até que tu ia pensar de mim uma coisa e eu disse então tem que lá estar porque havia uma coisa que eu gostava era quando eles chegavam a olhar nos olhos deles todos e eles também te viam aos jogadores ah pois tinha que ver como é que eles chegavam tinham bem dispostos tinham com muitas olheiras tinham com os olhos vermelhos e tal gostava daquilo pronto e acho que como estavam muito perto deles acho tinha tinha alguma influência não quer dizer que fosse sempre para ganhar olha por exemplo quando foi o Covid as coisas sucederam-nos ao contrário perdemos e eu mesmo que aquele apoio todo fizemos eu não descontei pagámos a ordem pagámos a tudo para os jogadores é isso? não pagámos a tudo por inteiro por inteiro tudo o que era alimentação nós íamos entregar a casa dos jogadores nem eles que íamos buscar pronto e as coisas sucederam mas também vou lhe dizer era um orgulho para o Benfica também eu não conseguia depois de ter assinado um contrato que era Benfica faltar com algo aos jogadores quer dizer que os outros descontaram 50% eu não queria ser igual aos outros eu pensava que isso servia de motivação eu não estou a dizer que eles perderam porque quiseram porque um tempo do Covid também foi complicado também Luís vamos fazer aqui mais uma pausa na nossa conversa já a seguir uma curtíssima pausa começamos com a pergunta que todos os benficistas querem que eu lhe faça que esse vai ser candidato à presidência do Benfica mas não responda para já é rigorosamente voltamos à conversa com Luís Filipe Vieira nesta entrevista exclusiva que o ex-presidente do Benfica está a conceder à CMTV Luís boa noite vamos à pergunta de um milhão de euros pelo menos para os benficistas Rui Costa tem a minha ideia vamos à pergunta de um milhão de euros pelo menos para os benficistas mas não é haver algum prémio é uma expressão é uma expressão Rui Costa tem mandato até outubro de 2025 o Benfica já disse aqui o Luís está a atravessar uma crise desportiva e financeira e se nada for feito na sua opinião o Benfica o clube ao qual dedicou 20 anos da sua vida pode enfim caminhar ou para o precipício ou para o obismo perante este cenário do atual contexto desportivo e financeiro do Benfica e uma vez que já começaram movimentações de candidatos para avançar para as eleições Rui Costa tem mandato até outubro de 2025 pergunte-lhe se vai avançar com uma candidatura à presidência do Benfica não deixa-me responder a doutora Mareira que é muito mais importante do que a candidatura ou não eu acho que é indecente se alguém neste momento anda a preparar eleições Rui Costa foi legitimado por sócios do Benfica para ser presidente até 2025 eu posso discordar muito Rui Costa já disse aqui algumas coisas mas ele tem toda a legitimidade para ir até 2025 e neste momento neste momento que é esta perturbação só podem estabilizar o Benfica portanto não defenda um cenário de eleições eu venho aqui de boa fé disse as verdades e quero dizer que às vezes fui muito criticado por muita gente e aprendi com algumas pessoas também ser criticado Rui Costa aquilo que hoje disse aqui do presidente do Benfica ele tem que se calhar tem que ser mais aconselhado não se aconselhar tanto com o senhor Nuno Costa porque o aconselho é o chefe de gabinete é quem chama o presidente adjunto do Benfica pronto é o que dizem Nuno Costa sim Nuno Costa e ele mas Nuno Costa já trabalhava com o senhor não tinha importância nenhuma do Benfica por amor de Deus ele estava lá entrou foi alguém que pediu para lá está que foi até hoje um Gabriel que pediu pronto tinha olha era para distribuir os bilhetes era para tirar apontamentos dos telefonemas que eu recebia não recebia o Nuno Costa nunca nunca assistiu uma reunião de direção nunca assistiu uma reunião de conselho de administração nunca viajou comigo no carro ia aos jogos mas não ia comigo esteve sempre afastado na situação dessa eu tinha que estar no lugar dele repare nunca nunca alguma vez alguém poderia ter a força que ele tem hoje no Benfica ou seja alguma vez eu pegava no meu telefone e passava SMS para ele para eu responder então o que é isto? eu achei que o presidente do Benfica tem que crescer agora arranquei alertas pelo crescer isto não foi para o atacar é alertas pelo crescer porque estou aqui como benfiquista e quero ajudar o Benfica a resolver problemas graves mas o Luís não respondeu a minha pergunta admite avançar como candidatura da presidência do Benfica deixe-me dizer mais não pode haver eleições e os benfiquistas têm que entender isto se alguma vez temos de estar juntos todos para alcançar um determinado objetivo deve ter sido este agora é o momento mais difícil do Benfica neste momento e nós temos de estar todos juntos temos de ser sérios para com o Benfica que é aquilo que chamamos e não podemos criar mais divisões e deixe-me também dizer outra coisa que é importante senão não vai dar tempo para isto vai haver uma assembleia geral sim mas já vamos falar da assembleia geral não tenho que falar da assembleia geral vai falar sobre a assembleia geral não se preocupe a pergunta que eu lhe fiz e que ainda não me respondeu é esta e que é a pergunta está aqui a falar para os benfiquistas veio aqui falar para os benfiquistas como disse no início é a pergunta que os benfiquistas querem saber é admite eu acho que os benfiquistas também querem saber como estão as coisas admite no atual contexto do Benfica no tempo certo já percebi já o disse claramente que não defende eleições antecipadas mas admite no tempo certo em outubro de 2025 avançar como uma candidatura à presidência do Benfica olha deixe-me dizer que isto é neste momento o meu objetivo é a minha família toda a gente sabe que tive um licenciamento popular foi julgado popular os populares nomeadamente aqui o meu amigo esteve nesse julgamento durante dois ou três dias sempre a falar de mim ok estive a fazer bom trabalho compreendo isso perfeitamente por isso eu acho que muita gente tanto do Benfica foi ingrata por comigo eu costumo dizer que as piores cobras que podem existir na vida é a ingratidão é a inveja e no fim é a traição e isso tudo me sedou no Benfica quando foi detido foi traído por pessoas do Benfica traído depois de sair depois de ser detido o que disseram o que me fizeram fizeram uma coisa que é algo insignificante eu acho que sou merecedor de quatro bilhetes que o Benfica não tem lá para vender que não se vende que é do Onessa quatro não eram dez bilhetes que eu sempre tirei para os meus netos mais os amiguitos deles para ir ao futebol aquilo é um bilhete que não se vende tiraram-lhe esse bilhete esse Nuno Costa teve a coragem de tirar os bilhetes e o presidente do Benfica não teve a humildade de dizer não hoje estamos sentados na obra um dos homens que foi o grande obreiro desta obra aqui pronto mas não respondeu a minha pergunta porque logicamente admite avançar com uma candidatura em 2025 ou não? não não admite não vai avançar não vou avançar porque acho que tudo o que fizeram destruíram muito a minha família destruíram muito a minha família dos meus filhos dos meus netos isso para mim imperdoável porque há pessoas lá dentro que sabem que eram incapazes de fazer aquilo e não fomos solidários comigo nem com a minha família por isso há homens e volto a dizer há homens que não sabem o lugar onde estão e não merecem lá estar compreende? mas não avança por causa da sua família para proteger a sua família por amor à sua família tem que proteger a minha família logicamente se eu não proteger os meus quem é que vai proteger? estragaram-nos a vida perseguiram-nos disseram mentiras estragaram a vida ao meu filho aos meus netos vocês acham que eu ter um neto na escola chegaram disseram que tu roubaste o Benfica vocês sabem o que é isso? sabem o que é que é uma família? não sabem? e esse não me gosta brincou comigo brincou com outros benfiquistas tem brincado com outros benfiquistas este homem se queirá nem devia lá estar dentro neste momento compreende? retirou o lugar a um homem que foi o primeiro homem a chegar e avançar com o dinheiro para o Benfica no camarote presidencial que é o senhor Vitor Santos até ele faltou-lhe o respeito chegou e eu sou testemunha sou testemunha porque o primeiro dinheiro que entrou no Benfica para resolver compromissos de imediato foi o senhor Vitor Santos que pôs lá o dinheiro e o senhor José Guilherme mas o senhor Vitor Santos pôs muito mais mas pronto o senhor José Guilherme também esteve junto e ele como não conhece o passado do Benfica que não conhece a história do Benfica que não conhece compreende-se se calhar que conhece mais a história das câmaras ou da política porque hoje infelizmente no Benfica é tudo PSD que entra ali é que no Benfica antigamente admitíamos pessoas competência hoje não hoje admitimos pessoas por amigos e geralmente são PS são PSDs eu vou ver o que é que vão fazer ao Seixal já estou a desbaratar também por isso gente desta como é que eu posso encarar algum dia mais tarde pessoas deste nível não vou e riam-se compreendem e esse por exemplo o caso do senhor Bruno Costa era um homem que podia ter muito respeito por mim sabe foi eu quando ele não podia não tinha emprego fui eu que lhe dei emprego a pedido de um grande amigo dele eu dei emprego respeitei-o e ele a primeira coisa foi me trair mas Luís Felipe Vieira diga-me uma coisa fica claro por aquilo que disse não é e até pela a única coisa que pode estar discutindo uma noção que acabámos agora de assistir que neste momento não quer avançar para ser candidato às eleições no Benfica mas o que lhe pergunto é isto se este contexto de crise no Benfica não desaparecer se se continuar a agravar se começar a ter uma espécie de vaga de fundo de muitos sócios do Benfica a pedirem-lhe para voltar se sentir num determinado momento caso exista esta vaga de fundo que de facto a situação do Benfica está a descambar e que o Luís é a pessoa certa para salvar o Benfica nesse cenário não admite avançar? Há mais pessoas para fazer isto eu acho que o ativo que eu tenho de 20 anos do Benfica foi outra situação que esta direção não respeitou e se calhar tinha poupado muito dinheiro ao Benfica perderem o capital que eu tenho de 20 anos de aconselhamento eu não queria notar mas ia dizer por exemplo o caso ouvi dizer que vão renovar os direitos exclusivos do Benfica não sabem o que é que vão fazer se não falarem comigo vão prejudicar seriamente o Benfica não se sabem negociar aquilo compreendo? nem o Nuno Costa nem o António nem o Miguel sabem negociar aquilo não sabem isso é algo extremamente importante mas ainda que em relação a uma eventual candidatura sua tem recebido nos últimos tempos apelos de adeptos do Benfica para voltar oh João desculpa você não anda nos cafés nos restaurantes e por aí fora não anda eu ando pouco em restaurantes porque eu farto de trabalhar mas diga toda a gente eu vou chegar há quantos mensagens já recebido e vale a pena não estar a falar nisso de sócios e adeptos não fica devido para avançar mas quantos e quantos e quantos e o que é que diz a essas mensagens o que é que responde a essas mensagens a justiça é a justiça que tem de funcionar agora quem me conhece quem me via lá dentro quem trabalhava comigo nomeadamente voltamos ao presidente foi o presidente que até teve andou sempre mais perto de mim não sei se ele aprendeu tudo ou não pronto agora há uma coisa que eu vou lhe dizer era o primeiro que tinha que dar o passo e não o deu mas o que é que responde a esses benfiquistas nas mensagens que lhe dão estou a responder agora que nem pensar nem pensar portanto diz-me diz-me cara a cara há uma coisa que eu estou a dizer há uma coisa que posso lhe dizer estarei sempre disponível estarei sempre disponível que não vai nunca avançar não a palavra nunca não se pode dizer na vida eu aprendi isso há muito tempo a palavra nunca nunca se diz há uma coisa que se houvesse algo estaria de ter uma conversa muito muito a minha melhor maria com os filhos tem que ser uma coisa muito profunda está a perceber mas felizmente tenho esperanças que o Benfica não vá porque já começou-se a mexer um bocado a reformação da SAD do Benfica mas isso era muito profundo para mim mas diz-te que a palavra nunca não existe nunca existe para nada admite nem que seja aí um 1% de possibilidade disso poder acontecer estou disponível sempre para ajudar o Benfica em determinadas discussões que podemos ter no que é algo de novo que possa aparecer no Benfica ideias que possam dar contributos possa dar pronto e acho que é domínio público tudo o que fiz partiu muita coisa da minha cabeça e tornou-se no princípio que se passou bem quem reestruturou logo de entrada tudo o que se passou no Benfica nomeadamente dívidas que apareceram no Benfica por um momento para outro para pagar inclusive o Estado a fazer uma pressão enquanto o outro presidente esteve lá nunca amarrou o Benfica à parede e o Benfica teve não sei 10 dias ou o que é que foi para pagar 12 milhões de euros e veja bem há quantos anos foi isto equivalente a 12 milhões de euros quem foi reestruturar aquilo quem resolveu eu era o bicho de sete avícios para resolver isso eu sei fazer por isso terei sempre disponível para o Benfica para participar na construção de soluções para resolver o que é que seja isso em relação a uma eventual candidatura que ficou claro que não quer avançar agora enfim por amor à sua família não é? à sua mulher aos seus filhos aos seus netos não pode existir a candidatura agora ao Benfica do nunca mas nesta sua ponderação e nesta tomada de posição que está a assumir agora também pesa alguma coisa o facto de ter muitos processos judiciais ainda relacionados com o Benfica alguns é acusado outros continua como erguido o cartão vermelho que originou sua detenção continua como erguido já foram lançadas acusações noutros processos estou-me a lembrar por exemplo do Saco Azul da operação Lex do processo Lex o facto de ter ainda muitos processos judiciais onde em alguns casos já foi acusado apesar de ainda não ter havido deslogamento e noutros ainda é erguido isso não pesou na sua decisão de avançar? Você está enganado Eu estou enganado? Eu enganho muitas vezes Repara não foi a justiça que me impediu de continuar no Benfica quem pediu a demissão do Benfica fui eu a única coisa quando fui ouvido pelo senhor juiz Carlos do senhor Luís desculpe o seu microfone caiu tenho que o colocar de lado eu vou pedir aqui a um assistente que nos dê uma ajuda eu posso Já estou a dar prejuízo Não, não está a dar prejuízo nenhum isto acontece aos melhores pronto Eu quando fui ouvido quando fui ouvido a professora juiz Carlos Alexandre e o professor Rosário Teixeira a única coisa que eu pedi a suspensão do meu mandato e quando entrei na sala o senhor Luís Carlos perguntou-me porque é que eu tinha pedido a suspensão do meu mandato Pediu a suspensão antes de ser ouvido Sim Não me sentia à vontade pronto E ele disse a única coisa que pode existir aqui será uma situação de se calhar estar inibido de falar com os membros do Conselho de Administração da sala e fica Depois o que se passou a seguir eu saí como sabem pronto foi três dias estive lá sei o que é que sofre e há imagens não quer recordar e foi o Domingos que me confundou para mim por causa do empréstimo de Maurício de Benfica que se passava com o empréstimo de Maurício de Benfica Quando tinham mandado de suspenso Estavam em prisão domiciliária Estavam para liquidar a calção E então disse para mim Luís temos aqui um problema porque o empréstimo de Maurício não segue para a frente porque tens de fazer uma coisa para reconhecer o Rui Costa tens de pedir demissão Se é esse o problema do Benfica eu peço já a demissão não tenho problema nenhum não foi as pessoas às vezes confundem muita coisa não foi a justiça que me impediu de continuar no Benfica como presidente do Benfica vamos lá ver o senhor acabou a proibição de estar exercido de direitos no Benfica não proibiram nada disse-me agora eu estou aqui à sua frente sereno quando toda a calma a aguardar a justiça sei que tem o seu tempo não sei quanto vai demorar mas eu estou completamente descansado e até houve uma auditoria que até diz-lhe claramente não me interessa não está lá o que está lá escrito essa auditoria de certa forma não detectou nenhum tem alguns comentários que não são bem aquilo nomeadamente em termos das comissões está provado se paga aos 10% toda a gente sabe o que é que paga as comissões é uma ignorância quem fez aquilo não sabe o que é que se passa no futebol mas é isso que paga não tem problema nenhum por isso eu não tenho dulex só para lhe dizer dulex é bizarro eu ser erguido e agora é brigar é por vantagem de vida não é uma coisa que recebeu o Estado que me obrigou a pagar mais valias em 2010 que eu não tinha direito de pagar a esse dinheiro só obter aquilo no Tribunal de Lisboa Tribunal de Sintra de Sintra para Lisboa Lisboa para Sintra e eu o que é que pensei na minha cabeça pensei estando aqui alguém a guardar os processos cá em baixo para o meu processo não vir para cima quer dizer para rapidamente me pagar isso é que ele já estava decidido me pagar o dinheiro que tinha e agora há algum ser humano alguma pessoa que tenha preso 2 milhões de euros numa situação destas e que eu acho que o dinheiro faz falta a toda a gente 2 milhões de euros faz muito mais falta não é se o senhor estiver a render a mais ou menos impintar-lhe em qualquer coisa será muito mais rendimento Luís mas voltando aqui à Auditoria Forense sendo que essa Auditoria onde não foi tratada nenhuma irregularidade não é o ilibou nenhum crime grave o ilibou perante os benfequistas os resultados da Auditoria Forense ilibaram-no perante os benfequistas não, mas os benfequistas eu acho que me conhecem suficientemente bem agora o que me vai ilibar a mim é a justiça ela própria que mais ninguém pode ilibar se não parece que eu estou-me aqui a defender o que é que quer que seja não eu aguardo serenamente o que vai passar-se no futuro até agora não se deu nada nós vamos chegar lá chegar a uma conclusão as pessoas estão a investigar vão ver pronto e até lá nós vamos aguardar serenamente uma situação está convicto que vai ser ilibado? tenho certeza de todos os processos? tenho e vou lhe dizer há coisas que às vezes eu não compreendo agora há dias fui ouvido num processo que também foi escolhido andou para aí fora falava-se que era desvio de dinheiro faturas falsas contaria também um empréstimo do jogador para ultrapassar a lei dos empréstimos não sei o quê ou isso nada, nada, nada é que eu fui ouvido acho que devia ter ouvido devia ter ido logo para julgamento que era para o menos as coisas ficaram logo rapidamente porque quando às vezes estamos ouvidos depois aquilo tem uma tendência a alterar novamente tudo mas não me coisa por isso eu, se houver um caso desse novamente para mim não vou ser ouvido de certeza agora estou pleno consciente que aquilo nem valia a pena quer dizer o Estado andou a gastar dinheiro não merecia a pena andar a ser investigado voltando aqui à sua candidatura ou à sua não candidatura apesar de ter dito que a palavra nunca não existe admite caso não avançar apoiar um candidato que surge há pouco já disse que Stockton da Cunha seria um excelente presidente para o Benfica é um cenário que não está acima da mesa como é óbvio mas admite apoiar um candidato que considera que seja uma pessoa que está à altura de ser presidente do Benfica? eu neste momento não quero falar de candidaturas nenhuma nem estou à altura ainda estou à altura nem quero dizer sim nem não mas admite apoiar um candidato eu só posso falar nisto em agosto do ano que vem não quero porque recuso-me linearmente neste momento o que estão a fazer ao presidente do Benfica não o devem fazer e devem parar imediatamente porque hoje há muito populismo no Benfica quem é que são os populistas do Benfica? se você for ver como é que se fizeram os estatutos a revisão estatutária do Benfica e os sócios aqui têm que alertar os sócios para isto vai haver agora uma assembleia geral onde estão alterações de estatutos em cima da mesa eu se fosse presidente da assembleia geral vou-lhe já dizer o que dizia o presidente da assembleia geral é o professor Fernando Seara que é meu amigo há muitos anos e muitos anos mas tenho o direito também de dizer isto a ele eu se fosse presidente da assembleia geral eu suspendia imediatamente a assembleia geral aquilo que suspendia a assembleia geral que é agora daqui a dias não é? não ligo muito isto é para a semana o Benfica vai jogar agora tudo é possível no futebol mas suspendia a assembleia geral não está a fazer um apelo ao presidente da assembleia geral para suspender a assembleia geral tenho aqui mais que um apelo para lhe fazer mas porquê? suspender porque isto é assim imagina no futebol tudo cedo imagina que nós empatamos você sabe o que é que vai suceder ao Benfica o que é que vai suceder de imediato ao Benfica é de estabilizar o Benfica vão partir o Benfica todo tem que haver eleições rua aqui rua ali eu sei como é que isto vai ser não se pode permitir uma coisa dessas eu suspendi a assembleia geral há uma coisa que vou lhe dizer em relação ao voto eletrónico que é importante para mim falar de voto eletrónico eu fui se calhar dos poucos homens do Benfica porque corri praticamente o mundo a sensibilizar os sócios os benficistas para se tornarem sócios através do kit sócio passei eu sei fui para Angola fui para Moçambique fui para Guiné não me engano fui fui para Cabo Verde fui para a Europa toda fui para os Estados Unidos será para onde é que andei sempre para fazer crescer os sócios do Benfica porque o Benfica é do mundo não é de Lisboa e querem voltar que o Benfica seja de Lisboa centralizar o Benfica não todos os sócios do Benfica estejam onde eles estiverem tem que ter local para votar eles têm que interferir no Benfica eles ou seja não há hoje temos 300 e tal mil sócios que é só por causa das cotas não o Benfica tem que ser um clube abrangente a tudo a largar cada vez a largar mais e puxar os sócios os sócios votar e terem eles a intervenção através do voto eletrônico do voto eletrônico seja nas eleições seja na Assembleia Geral seja onde for tem que mas é que tem que ser exigido e aquilo isto porque há uma proposta que admite a possibilidade do voto eletrônico não acontecer em algumas eleições dizem que são os candidatos às eleições é que vão decidir entre eles quem decide é o Benfica e as pessoas têm que habituar-se a isto mas como há um movimento que é muito populista e facilmente interessa as assembleias aqui é o Servir o Servir Benfica facilmente facilmente monopoliza a Assembleia Geral e é fácil eles ganharem uma eleição até conseguiram ganhar umas eleições conseguiram eleições ganhar numa votação foi os melhores resultados sempre que o Benfica apresentou como clube sempre da história do Benfica vou lhe dizer mais e chumaram-nos tanto que eu depois até disse ao Benfica é ridículo nem vou-lhe ligar portanto em relação à possibilidade do voto eletrônico defende intransigentemente o voto eletrônico sempre eu não eu defendo não eu acho que deve haver um referendo aos benficistas perguntar sim ou não de voto eletrônico compreende? um referendo tem que haver um referendo do Benfica como noutras áreas também tem que haver o referendo do Benfica por exemplo feito por quem? presidente da Assembleia Geral uma das coisas que querem fazer é que se chumbar dois relatórios e contas há eleições antecipadas não pode isso é o que eles querem não os sócios têm que votar isso não pode ficar faz algum sentido hoje um clube como o Benfica que em termos empresariais é subejamente conhecido está organizado como uma empresa que o Benfica tenha eleições só populistas como é que vai suceder qual é a carruidade que o Benfica tem não se esqueçam que o maior trunfo que o Benfica tem pelo menos foi aquilo que eu deixei foi a carruidade do Benfica o Benfica passou todos os limites em termos de carruidade por isso como é que é possível alguém quer limitar uma situação dos sócios ou seja eu acho que o presidente da Assembleia Geral que é o órgão máximo do Benfica tem que na realidade não sei juridicamente como é que se faz mas há situações que dei-lhe agora dois exemplos mas poderia lhe dar mais mas está aqui a fazer um apelo a Fernando Sierra para fazer um referendo aos benficistas com essa questão do voto eletrónico não é só o voto eletrónico é a aprovação das contas se não for aprovado duas contas imediatamente duas contas chumbadas das eleições antecipadas das eleições antecipadas me cá ver que eu apontei aqui mais uma coisa pronto outra situação também em relação à Assembleia Geral A Assembleia Geral devem ser transmitidas em direto para todos os benficistas não podemos preocupar com os sportinguistas com os esportistas não preocupa em nada o Benfica sempre foi um clube transparente foi sempre um clube democrático não temos de ter problema de mostrar o que é que somos transmitidas na Benfica TV na CMTV que é para acabou na CMTV na CMTV desculpe queriam vocês nós podemos transmitir umas partes não aquilo que eu vi na CMTV foi por causa disso aquilo que eu vi na CMTV algumas partes do nesta última Assembleia foi vergonhoso primeiro foi vergonhoso como trataram o presidente do Benfica como trataram o Benfica como já havia lá muita gente só foi lá para ofender para preparar uns chás por causa das eleições e assim excessivamente até as Assembleias Gerais do Benfica tinham que ser dadas em direto e são os sócios que têm que exigir eu quero Assembleias Gerais do Benfica em direto por isso tem que haver na realidade um referendo a perguntar aos sócios nós não estamos 40 anos atrás não estamos a 40 anos atrás hoje que a tecnologia faz-se tudo que a tecnologia que existe hoje faz-se tudo ora se nós continuamos fechados como nos querem fechar pronto têm que votar ao Estádio da Luz passa ao Estádio da Luz o Benfica passa a ser o clubezinho de Lisboa como eles querem que seja mas não pode ser isso já nunca mais há grupos de Campo de Orico ou grupos daqui ou grupos dali é o Benfica quem tem o Mundial e mais vou lhe dizer e deve ser feito sabe porquê porque eu acho que nessa se criar uma sensibilidade já não é qualquer pessoa que vai ser presidente do Benfica já não vai ser qualquer pessoa porque os sócios têm que começar a conscientizar que tem um clube ganhador independentemente do resultado ali dentro isto é uma grande organização é uma grande empresa e tem que ser gerido portando deixa-me acabar o raciocínio deixa-me lá deixa-me acabar esta peço-lhe por tudo que eu tenho que acabar aqui uma coisa tem que acabar aqui uma coisa depois está lá outra que é os órgãos sociais serem remunerados é a favor ou contra? contra nunca podem os órgãos sociais serem remunerados porquê? senão são juízes em causa própria o Benfica tem que ter dinheiro para pagar aos melhores profissionais do Benfica e os sócios quando forem eleitos já têm algumas mordomias os sócios não a direção que foi eleito já devem ter um orgulho muito grande em ser vice-presidente e presidentes do Benfica devem ser fiscalizadores agora o Benfica tem que se rodear dos melhores profissionais já viu os dirigentes do Benfica eles é que iam decidir em causa própria se fossem remunerados então como é que isto faz sentido? não faz sentido nenhum ou se nós quisermos avançarmos para um projeto se foram pioneiros no projeto que avançámos onde toda a gente eu acho que quem nos acompanhou sabe bem até como é que nós como é que nos chamavam na Europa e eu posso lhe dizer que foi uma frase minha nós andávamos dez anos à frente compreendo a veio o populismo pá o Benfica depois abrandou pá depois com esta esta direcção não fez o que devia ter feito em nenhuma ótica ok nós estamos estagnados neste momento deixa-me só fazer uma pergunta em relação a futuros presidentes do Benfica já há algum candidato futuro a presidente do Benfica alguém que esteja a ponderar em avançar com uma candidatura falou consigo lhe pediu ajuda vou-lhe ser honesto nisto e não quero mentir aos benficistas dentro daquele perfil que eu estava a falar dentro desse perfil é verdade que eram dois dois presidentes de duas grandes empresas portuguesas falar comigo quem são não posso lhe dizer nem vou lhe divulgar a única coisa que disseram e aí tocaram-me um bocado duas pessoas diferentes dois presidentes de duas grandes empresas que querem avançar admitem estão a ponderar avançar estão a ponderar avançar uma candidatura à presidência do Benfica perguntaram-me se eu ia que queria ser candidato eu disse não vou ser candidato presidente do Benfica nunca esqueço neste momento não nem estou a pensar nisso e eu disse o senhor apoia-me se ai como é que ele me disse nós não podemos eu não posso perder os 20 anos de experiência sua do Benfica eu sou conhecimento de 20 anos preciso você esteja ao meu lado não interessa quem foi deste não seja para ser órgão social nenhum para cooperar estou o Benfica estou disponível para tudo e garanto e essas duas pessoas são pessoas que no seu crivo estão aptas reúnem condições de credibilidade de competência para serem presidentes do Benfica garanto quando disserem os nomes todas as pessoas como eu falei agora o doutor Stoker não vai dizer os nomes como disse agora o doutor Stoker de Cunha Luís diga-me uma coisa ficou claro que não quer para já não é para já ser presidente do Benfica não é para já não quer ser candidato sim isso ficou claro até num momento de extrema a comissão que não João mas você tem que avaliar tem que avaliar o qual é o Estado o que é que eu vou dizer ao meu neto principalmente ao mais velho vou voltar para aqui o que é que eu vou dizer à minha mulher nós passámos quatro meses da nossa vida eu não vou lhe contar se eu me impressiono muito mas foram momentos terríveis desde a morte do namorado da minha filha desde a doença da minha mulher desde a doença da minha mulher sei lá tudo passou e nós em segurança vencemos tudo e a ser maltratados por quem nós tratámos bem ou seja a ser horrivelmente maltratados por quem hoje está lá dentro do Benfica compreende? isso é uma mágoa muito grande ouça tem até respeito dê-me um exemplo dê-me um exemplo ouça uma coisa eu ganhei seis eleições no Benfica foram sócios eu mais outras pessoas está à vista do que é que fizemos no Benfica a dimensão que tivemos e dê-me uma coisa ao Benfica que pouca gente tem o dado demos grande carabilidade ao Benfica então as pessoas estão ali dentro mas quem é o Nuno Costa para me faltar ao respeito? quem é? quem é hoje mesmo o presidente do Benfica para dizer não falem do nome do Vieira aqui dentro? ouça esses homens não estão ouça sabe o que é que isto revela? uma falta de carácter muito grande compreende? é horrível uma falta de carácter tanto do Rui Costa como de Nuno Costa o Nuno Costa não quer falar mas o Rui Costa que me conhece não é o meu lado que dizia que as minhas pilhas nunca se acabavam alguma vez como presidente do Benfica pode ter esta situação só porque eu se queria disse algumas verdades que ele não gostou mas eu tenho que aprender que as verdades compreendo? é que não devemos esconder as verdades às pessoas o Benfica não podemos mentir aos benfiquistas se o Conde disse que o Rui Costa trabalhava pouco era verdade trabalhava pouco qual era o problema? era para ele crescer mais eu não disse nada de desabote de ninguém era a mesma coisa que dizerem a mim é para o Luís o Luís Filipe o Luís Filipe vem aqui quer passear quer não sei o quê está-se marimbando para o Benfica e há outra coisa que vou lhe dizer se hoje se nós notarmos tudo no Benfica e isto volta a dizer não é ataque pessoal ninguém está acima do Benfica eu andei sempre debaixo da bandeira do Benfica hoje em termos de comunicação comunicados parece que o Rui Costa está acima do Benfica só houve um homem parece isso não é parece a mim parece a muita gente do Benfica eu sei pessoas que foram à comemoração dos 20 anos do aniversário do Benfica que me disseram a mim apá ui dos 20 anos do estádio não estavam lá só vi as botas do Rui Costa mas ora do Rui Costa então isto agora é o Rui Costa não sei para o motivo lá não sei mas não foste convidado não não fui é pá isto não há de ui que o Benfica está a entrar para um caminho que não pode continuar assim Luís diga uma coisa ficou claro que não quer avançar para presidente do Benfica pelo menos para já mas se avançasse o que eu lhe quero perguntar é isto é sente que se avançasse para presidente do Benfica ganhava as eleições acho que eu não ganhava não tenho dúvidas nenhumas quem é que se candidata tem a obra que está feita quem é o candidato que tem os títulos que eu tenho quem é o candidato que não existe tem resultados positivos do Benfica porque há capitais nós encontramos o Benfica na falência pelo amor de Deus quem é que por isto há pouco falou do Estado quem é que por sinalizou quem é que por sinalizou quem fez quem descobriu olha eu vou lhe dizer sabe que é só o limite das coisas nós devemos lhe dizer devemos saber o que é que somos capazes de fazer compreendo? como eu disse ainda há bocado tem uma vantagem que não vejo a árvore vejo a floresta toda e eu quando comecei a pensar no Benfica eu sei que era demolidor a pensar com o Mário Dias e é para tu és demolidor eu quando conheci o Domingos Soares de Oliveira apresentei-me a Domingos Soares de Oliveira assim olha eu sou presidente do Benfica sei o que é que quero para o Benfica tenho a quarta classe e não falo inglês mas eu sei o que é que quero para o Benfica preciso de alguém que meta-me em prática aquilo que eu penso para o Benfica ela entendeu perfeitamente quando me disse a mim aliás e que foi praticamente uma empatia logo claro e eu quando disse que era suportinguista eu disse rapaz descanse não é por isso você só me disse quer vir ou não quer vir eu vim trazer competência para mim para me ajudar a mim a fazer isto aquilo que eu não sou capaz de fazer tenho que encontrar alguém que me faça as ideias tenho foi quase um kit sócio eu não conseguia implementar um kit sócio e ao passado pouco de que eu me estava na rua vê à medida que o tempo foi passando olha eu com o Domingos praticamente era perfume bastava olhar um para o outro sabíamos como é que queríamos fazer as coisas há pouco Luís nós já estamos praticamente a chegar aqui ao fim da nossa conversa há pouco falou num estádio não foi convidado não é? o estádio é uma das suas grandes obras do sem Luís Filipe Vieira não existiria o novo estádio da luz sem Luís Filipe Vieira e Maria Dias o novo que já tem 20 anos vou lhe dizer sem Luís Filipe Vieira e Maria Dias e Diogo Vais Guedes não via estádio posso lhe garantir por isso fico muito ofendido mas muito ofendido até para a memória de Maria Dias quando o vidrinho diz que fui eu que fiz o estádio eu posso lhe dizer vão lá buscar há atas que foi a reprovação do estádio foi reprovado para a direção do Luís Filipe e para a construção do estádio está lá está toda fralhada aquela ata está toda rasurada não sei o quê por cima e por baixo então mas houve um momento em que não havia estádio não já não havia estádio para a Câmara de Lisboa você está com pressa se eu contar tudo a história você fica de lado não pode pode contar muito rapidamente é o que eu lhe peço vamos contar rapidamente o Mário Dias quando acabou a reunião da Assembleia da Direção chegou ao pé estava à espera de apresentar mas que eu não queria envolver naquilo nem queria de maneira nenhuma não era direcente do Benfica o Mário Dias mandou com os dossiês todos para dentro do carro os dossiês? sim os projetos os projetos do novo estádio sim e ele com as lágrimas de olhos disse não vamos estes gajos não querem fazer o estádio e eu disse estava-se a referir a quem? à direcção do Benfica que estava o único que estava a apoiar aquilo era o Zé Santos o filho do Vítor Santos ok? eu disse ao Mário não te chateias vamos jantar e amanhã vamos falar um bocado disso tive o dia todo depois do almoço a fazer contas mais eu eu, o Mário Dias e o o Seara Cardoso e à uma da manhã tomei uma decisão disse ao Mário vamos fazer o estádio não sou eu mas de certeza que vou-me impor nisso senão vou-me embora fui às onze e meia tivemos uma reunião na segunda-feira o Dr. João Soares pode confirmar isso às nove e meia da manhã quando chegámos lá a dizer que o Dr. João Soares na altura era Presidente da Câmara e dissemos lá eu vamos fazer o estádio vocês estão loucos ou o quê? então está aqui comunicado que não vai haver estádio nenhum e vocês devem aqui dizer isso foi o Vidarinho que já disse disse não desculpe lá quando é que podemos receber o seu Vidarinho o seu Vidarinho pode vir cá hoje ele disse às cinco de hora recebeu fomos a casa do Vidarinho fomos a casa do Manoel Vidarinho tivemos lá em casa conversámos com ele o problema dele não é que havia o dinheiro onde é que havia o dinheiro onde é que havia o dinheiro onde é que havia o dinheiro vamos falar com o Presidente da Câmara Municipal de Cebuas e falámos com o Presidente da Câmara Municipal de Cebuas ele lembra perfeitamente isto ter dito por Maria Dias não há estádio municipal para nós tem que haver um estádio Presidente tem que haver um estádio para o Benfica o Luís está aqui ao meu lado vai-me ajudar a resolver o problema por isso você tem que tomar uma decisão que é o Presidente do Benfica ah onde é que vamos ficar ali dentro não se preocupe com isso e a partir dali vou lhe dizer depois fez uma sociedade já existia a Benfica estádio e houve homens fundamentais nisto primeiro havia uma coisa que eu tinha já autorização para fazer o Project Finance que o banco já me tinha dado autorização para fazer o Project Finance mas não tinha tinha para começar a obra como devem imaginar e fui ter com o Diogo Vais Guedes após o Diogo temos que começar um bocado um bocado e levei o Mário Dias comigo o Mário Dias comigo e disse após o Diogo já tenho autorização Diogo Vais Costa Diogo Vais Guedes já tenho autorização do Banco para fazer o Project Finance não sei quais são os bancos que vão entrar todos nisso mas o BES já me disse pronto avança com isso mas só leves dinheiro aqui quando haver o Project Finance isto não tem problema nenhum por isso Diogo isto está feito tu tens de fazer o estádio se acreditas em mim já tivemos muitas coisas em conjunto se acreditas em mim sabes que eu sou capaz de fazer isto vamos fazer o estádio mas há uma coisa que vais saber durante entre nove meses a um ano eu não te posso pagar nada não tenho dinheiro o Diogo ficou assim abriu os olhos e ele disse para mim é para o Luís até me estou a arrepiar desta brincadeira amanhã dou-me uma decisão mas vocês já podem contar os dois o que vamos fazer tenho que falar na administração da São Mago e tal mas vamos fazer o outro o Mário já tinha orçamentado aquela orinhada já andava lá com os orçamentos do estádio isso tudo e o Diogo Vais Guedes teve um ano sem receber minto-lhe começou a fazer faturing e a pagar os juros ao fim do sétimo mês ou uma coisa qualquer nós começámos a ligadar a ele quando tivemos o projeto finance aprovado e para aí houve homens decisivos pronto o Diogo Vais Guedes foi importantíssimo o Mário Dias foi super importante eu era mais o homem que coordenava a parte toda financeira e foi muito importante e as relações que eu tinha então vamos contar a gente sabia aquilo que eu valia no sistema financeiro o Seara Cardoso era o homem comercial o Tirogo Faria era o homem da parte jurídica houve um homem que nos veio dar uma ajuda muito grande também uma parte de intervenção jurídica e depois também nas acessibilidades foi o Dr. Fonseca Santos eu tenho medo de penalizar o António Laranjo também os donos bastante mas está claro que se não fosse o Luís e todas essas pessoas que já referiu até por memória ao Mário Dias está a perceber claro o Mário Dias deixa-me só dizer deixei dentro do Benfica uma foto do Mário Dias que é uma manilha e até lhe posso mostrar e o Mário Dias que era para fazer no primeiro piso aquilo ele a sair dentro de uma parede um busto uma coisa sim para sair da primeira já devia estar feito é verdade o António Ferreira diz que passou aquilo para alguém ninguém fez era prioritário fazer porque o Mário Dias tem que estar ali dentro Luís diga-me uma coisa há pouco disse-me que sente que se se candidatasse a Presidente do Benfica ganhava mesmo contra o Rui Costa de certeza absoluta mas eu sei como é que sou tratado na rua eu sei como é eu nunca tive um enxoval na rua toda a gente tratou bem eu sei o que é que as pessoas dentro do Benfica dizem eu sei o que é que as pessoas cá fora dizem se isto não fosse isto que o Vieira nunca sucedia isto que o Vieira tudo se repete assim mas vamos lá ser claros nisto quem é que criou este vazio quem é que criou este vazio foi tentar me marginalizar e esconder-me mas eles não entendem que no universo do Benfica nunca ninguém me pode esconder a mim e há outros homens também e acha que se estão a esforçar por apagar o seu nome por isso por isso é que eu estou a ser penalizado severamente não está a entender ainda estão a ser penalizado severamente alguém aceita uma coisa ouça acha que se me tivessem de falar comigo que o Benfica tinha sido tão penalizado como tem sido financeiramente acha que alguma vez houve negócios que o Benfica fez compra dos jogadores que fez neste momento que alguma vez comigo eles passavam assim eu tenho um treinador muito eu tenho um treinador que foi muito complicado para o Benfica na ótica das pessoas que os juros eram um homem muito complicado era um homem sempre não era remunão e não sei o que tivemos quando ele voltou ao Benfica havia um jogador que ele queria chamar de Cabrera e para refletir o que quando o Tiago foi para o Benfica para diretor-geral do Benfica pela primeira vez tive uma equipa de scouting a sério não quer dizer que os outros estivessem cá e não fossem bons eram mas não estavam organizados compreendo o Jorge também fazia parte dela o Jorge melhor o outro Jorge e tinha uma equipa da sombra jogador desse viesse do scouting do Benfica e dissesse não é para comprar não era comprar jogador que eles dissessem que é um crack é para comprar sabe porquê que eu me balancei a comprar um jogador da segunda divisão espanhola quando dei 20 e tal milhões de horas para o jogador de segunda divisão porque eu tive um homem chamado Pedro Ferreira que me disse presidente este homem você tem que comprar que é crack crack já o Paulo Gonçalves tinha-me dito um ano anterior quando um senhor joga estava 8 milhões de euros mas depois foram a se comprar os outros gajos que gostador é esse? Daurinho mas está a ver o Jorge quando vem do Brasil dizia Paulo isto tem um defesa central tem que ser o Cabrera eu tenho um relatório do Cabrera que eu tinha que mandar aquilo para os homens do scouting e vem lá escrito não aconselhado de comprar Pedro Ferreira você tem que falar com o Jorge Jesus fala com o Tiago resolvam essa brincadeira falaram com o Jorge o Jorge foi ver e o Jorge calmamente disse-me a minha pá Luís nem interessa se eu tenho razão ou não mas não se compra não há acabou vamos arranjar outra solução se eu disser que o Joracek tem no relatório não comprar e alguém disse eu tenho que dar este jogador ao treinador alguém quem? alguém quem? ouça agora não quer dizer não tem que dizer não é mim é os benficistas é os benficistas o que se passou o que se passou mas quem é que disse isso? quem disse foi o próprio presidente Rui Costa acompanhado pelo Rui Pedro Brás há um que eu não sei que disse é só para ver o Zé Riscanda nesta brincadeira o ponto de avança do Sporting eu ajudo mais o nome Jóquer foi já estava identificado estava na equipa sombra do Benfica alguém disse nem pensar comprar um jogador da segunda divisão o Pedro Ferreira disse eu posso falar com o treinador já na direção do Rui Costa sim posso falar com o treinador posso falar com o treinador do Benfica não está proibido falar com o treinador do Benfica não sei quem é que foi disseram foi o treinador que não quis então tentou comprar o showdrupe e mais aquela ponta de avança que agora foi gostado que eu não sei o nome dele mas sei que gastaram perto de 30 milhões de euros gastaram mais nem que conquistava o outro tem que estar não sei se ela tem se vai correr muito o que é certo é que isto ficou parado e isto pode-se provar que está lá o relatório está lá na equipa sombra do Benfica o nome está lá tudo são decisões que nós não podemos tomar compreendo se alguma vez depois da organização que nós criamos novamente e aí desde o Benfica o Luís na realidade sente que toda a sua experiência toda a sua capacidade está a ser desbaratada não aproveitada pela atual direção do Benfica isso é mas é o Benfica que perde não sou eu é o Benfica que está a perder porque é assim as pessoas que estão convencidas que sabem tudo não tem o melhor de parar ninguém sabe tudo nós vamos aprender todos os dias eu errei tanto no Benfica mas garanto quando errava já não errava a segunda eu só para lhe dar um exemplo eu antes de ter este scouting tínhamos outro tipo de scouting que era o Rui Costa que liderava e tínhamos mais três scouts eu não comprava um jogador sem falar com o o Luís Campos que era o homem que eu tinha confiança que é que ele está no Paris de Germain e dizia e ele dizia opa não vais por aí esquece isso opa o Luís oh Luís vai aí podes atacar nisso a sério e até às vezes dizia uma personalidade da pessoa pá um homem família e tudo eu tentei aquilo que eu tinha limitações dentro de casa eu tentei fora de casa ir evitando o erro não quer dizer que eu não errasse mas como toda a gente errou errou toda a gente errou alguns treinadores erraram excessivamente agora o continuar a errar e a bater numa coisa que é errada é que não pode suceder por exemplo porque se passou com o Cabrera não se podia passar com esta agora depois do que se passou e ele desminhou isso mesmo não podia o Luís Costa desminhou isso ele disse ele aceitou podia ter aprendido é aquilo que me está a querer dizer podia ter aprendido e não aprendeu isto não é preciso aprender aquilo é só é ver como foi pronto e faz igual não custa nada agora tem que decidir e aqui é que é o problema é tomar decisões o Luís Costa não tem capacidade a tomar decisões não é não consigo eu acho que isto a tomar decisões não é para qualquer pessoa é porque repare eu nunca tive o problema de tomar uma decisão a pensar o que é que os outros pensavam compreende nunca se falando tal vai pensar mal eu não tinha esse problema eu ia ter esse problema mas ele tem que aprender que só assim é que ele cresce não pode ficar chateado por dizer repare hoje tudo aqui que estou a dizer se ele não tivesse fechado a porta eu já tinha ido falar com ele disse oh Rui tu estás a errar com um canazes estás a penalizar a ti mesmo pá altera esta porcaria toda agora eu não posso é que eu não teria dito isso tudo se por exemplo o Luís Costa lhe tivesse ligado a pedir ou convidado para um almoço se tivesse ligado a pedir ajuda a pedir conselhos e uma pessoa que um dia me disse assim epá tens de falar com o Luís Costa não o Luís Costa é que tem que falar comigo ele foi orgulhoso achava que era o contrário sabe quem é que perdeu o Benfica foi só o Benfica que perdeu quando nós não temos a humildade baixar um bocadinho a asa está tudo estragado está percebendo porque as pessoas às vezes nós pensamos que venham pessoas humildes elas não são nada humildes no fim desta entrevista o Rui Costa lhe ligasse atendia-lhe o telefone logicamente que ele atendia-lhe o telefone tinha problema nenhum não tem problema nenhum atendê-lo já estava muito magoado mas atendia atendia pronto neste momento com o que existe no Benfica temos que ajudar sempre Luís agora eu disse-lhe ainda há bocado ali nos direitos televisivos se não falarem comigo vão se o Benfica vai ser penalizado é que sabe isto mas porquê porque não há ninguém neste momento dentro do Benfica que tenha capacidade para isso pode tirar a água daí Luís tem que tirar a água daí sim pode colocar aí obrigado eu sei como é que fez o negócio você sabe como é que fez o negócio e o Luís Felipe era o único que sabe o segredo do negócio eu não sou o único que sabe o segredo do negócio sei como é que fiz o negócio e sei como é que eu posso vir ao contrário de tudo novamente e ninguém no Benfica tem esse conhecimento esquece isso esquece isso quem é revolucionou em Portugal os direitos televisivos foi Luís então fui eu quem é que disse é 40 milhões é 40 milhões sabe porquê que depois os outros fez o negociar queremos o mesmo do Benfica queremos o mesmo do Benfica foi tudo fácil depois para os outros alguém alguma vez conseguiu fazer isso alguma vez alguém quem é que foi o pioneiro a montar o canal a ter sobrescrição direta a transmitir os seus próprios jogos a transmitir a liga inglesa quem é que teve quem é que foi o pioneiro em Portugal o Benfica nem ninguém e como também viram que nós tínhamos uma pedalada muito grande e estávamos com muitos bons profissionais chegaram à conclusão é melhor pagarem estes homens se não e depois o que é que sucedeu no todo o negócio que fizeram eles na negociação que fizeram com nós faltaram há um bocadinho a palavra que tinha que haver uma diferença sempre entre o Benfica e o Porto e o Sporting ok e essa diferença não houve compreende e eu tenho que dizer se for lá eu tenho que é que eu recordei-me daquilo tudo tenho que dizer não há mais não se faz isto novamente é assim assim querem querem não querem não há problema nenhum nós vamos começar a transmitir os jogos não há problema Luís já mesmo já mesmo para fim de conversa você já viu que está a gostar da conversa eu estou a gostar muito e acho que seguramente mas eu sou suspeito para falar mas acho que seguramente os benficistas também estão a gostar muito desta conversa os benficistas e não só eu estou a inventar a natureza e não vou sentir muito benficista recentemente Pinta Costa deu uma entrevista à TVI e à CNN e nessa entrevista terá dito que teve ali um problema grande consigo mas que o perdoou e que hoje em dia são amigos e que até costumam estar juntos não é? almoçar acho eu uma vez por mês e que está tudo perdoado a propósito daquele livro que uma ex-companheira de Pinta Costa publicou em que havia a suspensão de que o Luís é que tinha ajudado esse livro a sair cá para que eu é que fiz o livro cá para cá para fora não é? sim que estava por trás o livro enfim mas o Pinta Costa disse que nessa entrevista que hoje de certa forma já está tudo perdoado e que de certa forma são amigos são é amigo de Pinta Costa da sequência porque estava a falar do livro não tem nada a ver com o livro ainda bem que está a dizer que na próxima vou tentar que eu me explique isso que não tem nada a ver com isso sabe que o futebol é uma indústria complicada onde existe muita rivalidade e eu acho que tentei colaborar para nós na realidade primeiro menos os dirigentes serem prestigiados e fiz isso quando foi a nova eleição para a Liga fiz isso e ultimamente quando estávamos andávamos com uma ideia de fazer algo em Portugal diferente em termos de via a federação e a Liga nós queríamos via da Liga queríamos fazer uma ECA e logicamente eu tinha que falar com o Pinta Costa falava sempre com ele mais o Domingos de Tóis de Oliveira ele também como advogado deles passámos depois para uma segunda fase também com os outros dirigentes alguns dirigentes passámos nisso e nós na vida quando nos aproximamos das pessoas nós temos que defender os nossos interesses e os outros defendem os interesses deles não problema inteiramente deles agora há outra coisa que é importante nós quando as pessoas caem nós não devemos as hostilizar e nomeadamente com um homem que tem 86 anos está eu acho que posso dizer isto está gravemente doente ele admitiu isso também nessa entrevista gravemente doente eu acho que ele atravessa aquele período na quantidade de pessoas que ele possa gostar de estar bem com ele com ele mesmo e é verdade que tenho almoçado às vezes com ele não devo esconder isso em mim não tenho vergonha nenhuma de o dizer ok as benficistas não podem penalizar uma situação destas porque naquilo que acordou sempre connosco em termos de negócios entre benfica e porto ele cumpriu sempre fui muito criticado deixar filmar no Estádio da Luz acho que o pessoal não vai ser mais igual isso não vai ser assim para o resto da vida não vai ser assim as pessoas estão a um negócio que cada vez mais as pessoas estão à frente do negócio e têm que colaborar umas com as outras Luís, última pergunta já vai na quinta vez é verdade peço-lhe desculpa por isso estou a fracassar completamente vamos ver se para a próxima quando quer ver eu não cometo o mesmo erro outra vez como é que gostava de ser recordado pelos benficistas como o presidente que ganhou e saiu em baixa ou como o presidente que saiu em baixa e voltou olha o mais importante para mim e voltou o mais importante para mim alguns filhos pensam de mim os meus netos pensam de mim os meus amigos pensam de mim eu nos benficistas não tenho que justificar nada não tenho não tenho nem que justificar tenho 20 anos da minha vida a primeira vez que fui de férias foi já quando o Tiago entrou ou seja quando o Tiago foi para o futebol é que eu tive férias de resto trabalhei eu acabava a época lá tinha que estar à frente das transferências à frente dos empréstimos à frente não sei de que tudo passava por mim até de jogadores emprestados eu tinha muito a ideia de comprar jogadores livres para emprestar a um emprestar a outro e fazer negócios com o caso do Grimal foi assim o Grimal pagámos um milhão de euros para o Grimal enquanto ele restou foi assim e há outros e isso era um trabalho extra que eu fazia para o Benfica por exemplo eu comprei um jogador que era um defesa esquerda comprei não estava ali do Nacional já não me recordo o nome dele por 500 mil euros e vendi-o por 5 milhões de euros curiosamente para um clube francês aliás foi o Jorge Mendes que o vendeu até Luís boa noite muito obrigado por esta entrevista exclusiva já já deixa-me dizer uma coisa que foi um falhanço muito grande o meu diga quero dar o boa noite não falei eu estava a falar para os Benfica mas desculpem lá porque quando se entrar aqui também vimos um bocado nervosos devem te compreender também um bocado nervosos mas há uma coisa que quero-vos garantir não os esqueci não dei boa noite mas disse agora boa noite mas vocês tiveram sempre nesta entrevista no meu pensamento e tudo o que fiz e tudo o que trabalhei foi para o Benfica obrigado boa noite Luís foi um prazer conversar consigo mais uma vez obrigado